Família, Santuário da Vida é o tema escolhido para celebrar este ano a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro, de 1º a 8 de outubro. Vamos agora, nessa entrevista, conferir os detalhes da programação na Arquidiocese de Terezina. Do dia 1º ao dia 10 de outubro, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida, evento promovido pela CNBB. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Dala e o Atílio Paulo, eles que fazem parte da organização do evento. Dala, Atílio, sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mães. Obrigada, Joyce. Obrigado, Joyce. Muito obrigado. Então, Dala, fala pra gente o que é essa Semana da Vida. Joyce, a Semana Nacional da Vida é um evento, como você já falou, realizado pela Igreja do Brasil, por meio da CNBB. Esse evento, ele tem o objetivo de promover ações concretas em promoção da defesa e valorização da vida. Esse ano, com o tema Família Santuário da Vida, a gente busca ingressar todas as famílias numa corrente de valorização da vida dentro da família. Otílio, como foi pensada essa programação da Semana para este ano? Joyce, a Semana Nacional da Vida 2021 foi pensada a programação em quatro momentos. O dia primeiro vai ser a abertura do evento e nós recomendamos, pedimos que as igrejas toquem os sinos ou soltem fogos. Pedimos também que, nesse mesmo dia, às 19 horas, nós teremos uma palestra ministrada pelo Padre Crispim, da nossa regional, da Igreja Nacional da CNBB. E, dia 2 ao dia 7, nós pedimos que as paróquias realizem as suas ações concretas, baseado no livrinho que tem da Semana Nacional da Vida. E envie para nós que, no dia 8, que é o dia do Nascituro, nós teremos também uma palestra sobre o dia do Nascituro. E teremos também a amostra dessas ações concretas, através de vídeos, fotos, que foram realizadas durante as paróquias. E, dia 10, encerra-se com a Santa Missa e vai ser passada uma programação para que as paróquias, as comunidades, possam realizar, nas suas comunidades, nas suas paróquias, essas atividades que reforcem a família como santuário de vida dentro das comunidades. Então, Dala, como vocês pensaram em trabalhar essa Semana Nacional da Vida aqui na Arquidiocese de Terezinha? Joyce, nós vamos utilizar uma ferramenta da CNBB, que é o livro Hora da Vida. No livro, ele traz temas e até mesmo direcionamento para ações concretas, dentro de cada contexto da sociedade, buscando atender as necessidades da comunidade. São ações que podem ser maleáveis, flexíveis, de acordo com a realidade de cada comunidade em que se vive. Mas, assim, de um modo geral, nós vamos estimular para que a família vivencie os encontros do livro Hora da Vida e também realize, dentro de suas casas, nas suas comunidades, ações concretas em prol da promoção e defesa da vida. O que seriam essas ações concretas que vocês estão planejando? Fala uma para a gente. Uma das ações, nós vamos pedir que, em cada comunidade, elas realizem o toque do sino ou focos na abertura, no dia 2, ao meio-dia. Seria uma das ações. E terem também em outros horários. Além da estimulação, estimular que elas realizem o encontro do livro Hora da Vida, a gente também pediu que elas destinem, no último dia, um momento para elas se conhecerem. Dentro da mesma comunidade, às vezes, a gente não conhece o nosso vizinho, não conhece o vizinho do outro lado. Então, a gente quer que elas se aproximem, que elas se unam nessa corrente de refletir sobre a promoção e defesa da vida, ali mesmo, em casa, na comunidade, no meio em que ela participa. Joyce, só reforçando o que a Dala está falando, também, no dia 10, que é o dia do encerramento, nós pretendemos fazer momentos de ações concretas, atividades, nós vamos passar para os casais de ligações, passarem para dentro das suas comunidades, atividades concretas com que eles possam estar trabalhando o tema Família, Santuário da Vida. Exatamente o que vem reforçar para nós entendermos o que é o tema hoje nos traz, que é Família, Santuário da Vida. Então, vão ter atividades que vão fazer para que as comunidades, as pastorais, se conheçam, se integrem, conheçam uns aos outros, porque eu tenho que primeiro conhecer a minha família, para mim sair, para poder evangelizar as outras famílias. Então, Atílio, qualquer pessoa pode participar, conta para a gente. Sim, sim, qualquer pessoa pode participar, isso é voltado para toda a sociedade de modo geral, podem participar através do youtuber, do canal da Pastoral Familiar Teresina, e as pessoas da comunidade, não é só para o povo da igreja, é para todos, as pessoas pensam que só podem participar quem participa de alguma pastoral, de algum evento da igreja, não, é para toda a comunidade, toda a sociedade, da Arquidiocese de Teresina e até de fora, quem queira participar, porque vai ser em formato de live, então toda a comunidade, a sociedade pode participar. Então, para quem deseja, como o senhor bem fala, participar, como a pessoa deve proceder? Qual o meio ela deve buscar para estar fazendo parte desse evento? Nós costumamos fazer, porque cada paróquia tem sua realidade, né? Umas paróquias trabalham mais a parte do suicídio, o aborto, ou vários temas, então a gente pede que as comunidades trabalhem esses tipos de ações concretas, e que façam junto nas suas comunidades, e essas ações vão ser mostradas na live do dia 8, do dia do Nascituro, com uma palestra também sobre o Nascituro, e eles vão poder participar pelo youtuber, vai ser através de live, e nesse do dia 10, vão ser atividades presenciais, cada comunidade, cada paróquia, dentro da sua realidade, vai trabalhar um tema de atividades que nós vamos enviar para elas, para que elas possam executar, ser voltada mais para a questão psicológica, de conhecimento, autoconhecimento entre as pessoas, entre as familiares, para que nós possamos entender um ao outro, entender que a família é santuário da vida. Idala, para a pessoa que deseja participar, tem alguma inscrição ou não? É só entrar no site, no canal do YouTube da Pastoral? Sim, Joyce, não tem inscrição. Aquela pessoa, aquela família que desejar participar, vai fazer o registro da sua ação, em casa, da sua família, da sua comunidade, bater uma foto, fazer um pequeno vídeo, e identificar quem são os membros que estão ali participando, e que local está acontecendo, que atividade ela realizou, e enviar para o nosso YouTube da Pastoral, ou para o nosso próprio Instagram da Pastoral também, no directo, e a gente vai fazer a captura para exibir no último dia da Semana Nacional da Vida. Então, Dala, Atílio, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos, foi um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos, Joyce, foi um prazer. Joyce, nós que agradecemos, foi um prazer estar divulgando nesse programa do nosso público, da Jossete Teresina, e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado.